Arrebentando o portão do hospital Olha o desespero, meu Deus Meu Deus A população tem que fazer isso, cara Olha aí Aí a mulher vai entrar agora Olha aí Aê Agora, agora entrou Agora entrou Agora o carro entrou Minha, é muito baro O portão O portão O cidadão ficou com a população, não É muito barato Outro, outro, outro Ai, meu Deus Entendimento Uma receita pra comprar remédio Meu Deus É muito barato Tchau Tchau, tchau.